Uma pedrada quando você não larga pela primeira posição Está valendo! Uma pedrada quando você não larga pela primeira posição E o Tintinho! O Tintinho é o primeiro colocado Que lima embaixo é o segundo colocado Eu ia pagar a do Investor Tintinho Na primeira posição O deixamento em casa da segunda posição Aí por isso PSG! O final é tão tragadito Eu consigo viver a sua питatção Tá chegando a primeira colocada o Tintinho A primeira smile tá show por aqui o segundo colocado é Guilherme, o Guilherme passou para Guilherme, um terceiro colocado, um terceiro colocado, a Guilherme, a Guilherme, é o terceiro colocado, é o terceiro colocado do Brasil, Já passou por aqui, Guilherme Macho, já passou o Rio por aqui na terceira posição, na quarta posição, na quarta posição, esse não tá no meu nível, que é o numeral 21, não tá no meu nível do Doki, pode bater a DJ. Levou o melhor que tá tendo, o melhor do Brasil, passa por ali o crente do hoje, Alô Pedro, decretado de forte, tá passando por aqui o segundo colocado, já passou por aqui o segundo colocado, passa por aqui o segundo colocado, para o segundo colocado, terceiro colocado, o número 9 é o quarto colocado, o Rio é o primeiro colocado, já passou por aqui o primeiro, o líder, o líder passou por aqui, direito o hoje, o crente do hoje, o crente do hoje, o crente do passou por aqui, O segundo colocado, o segundo colocado, o segundo colocado, passou por aqui também, o Guilherme Macho, ele passou por aqui o segundo colocado, já passou por aqui o terceiro colocado, o Tiago José, o Tiago José, o Tiago José, o Rio é o primeiro. A Criota da Cava como o, como o mexerinho que apaga, o Tiago José, o Tiago José. A Catecoria Força Livre Nacional Está passando por aqui Está passando por aqui O Guilherme Marcha o segundo colocado O Cretinho vem na primeira posição Em nome de Paulo Motos O Cretinho vem na posição Em nome de Paulo Motos O Cretinho vem na linha Direto da Sinop Pode soltar o tema da vitória O eu Já pode soltar o tema da vitória A quem vai ganhar uma vota O POP Ganhou a POP O Cretinho vem na linha 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 O Cretinho vem na linha